Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje saiu uma notícia muito triste na TV que o filho do Cafu de 30 anos sofreu um infarto e morreu e eu vou falar com vocês hoje sobre morte súbita antes de falar da morte súbita queria falar pra vocês que meu livro já tá pronto o Anatomias é uma leitura bem bacana e serve pra qualquer público imagina uma leitura anatômica onde você relaciona o corpo humano com tudo que existe em volta é uma leitura bem legal e o link pra compra desse livro tá aqui na descrição do vídeo com 30% de desconto só vale até o dia 9 de setembro esse voucher então compra agora e garanta já o seu Anatomias essa notícia da morte prematura do filho do Cafu é muito triste evidentemente então o que o futebol trouxe pro Cafu o futebol levou do Cafu também então o filho dele tava jogando futebol no fim de semana ele não era atleta de futebol tava jogando uma bolinha com a galera aí no sítio e aí ele teve um infarto e morreu o nome disso é morte súbita eu já fiz esse vídeo anteriormente então pra não ficar repetitivo aqui no canal eu vou colocar esse vídeo aqui nesse izinho que tem aqui em cima então vai aparecer aqui esse vídeo agora esse vídeo é sobre morte súbita lembra daquele garoto que tava desfilando na Fashion Week ele simplesmente desabou lá na passarela então aquilo foi uma morte súbita eu lembro que na época a galera começou a falar não, porque nesse meio a galera é drogada então ele se drogou pois é, dois meses depois saiu o resultado toxicológico e ele não tinha absolutamente nada provavelmente ele tinha uma malformação cardíaca o que o levou a uma arritmia cardíaca e esse problema da arritmia quando ele entrou numa emoção muito forte gerou uma descompensação que gera taquicardia ventricular seguida de fibrilação ventricular e parada cardíaca é isso que ocorre quando uma pessoa tem morte súbita no meio futebolístico isso é muito comum apesar de você não ouvir muito tem muitos jovens aí pelo mundo que morrem por morte súbita então às vezes não fazem o exame cardíaco vão começar a jogar entram no esforço gera taquicardia fibrilação parada então isso acontece bastante por aí e provavelmente é o que se trata do filho do Cafu eu não sei a causa mortes não sei o tipo de doença cardíaca que ele tem às vezes nem ele sabia que existia uma doença cardíaca e ele morreu com 30 anos então dá uma olhada nesse videozinho aqui sobre morte súbita que aconteceu com o garoto lá na Fashion Week e você vai conseguir entender melhor o que aconteceu com o filho do Cafu, tá bom? então eu não sei exatamente a doença que ele tinha já vou reforçar aqui porque eu sei que tem muita gente que deixa nos comentários ah, não sei o que, blá 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 então dá uma olhadinha nesse vídeo pra você saber as causas de morte súbita e por que isso ocorre em pessoas tão jovens beleza pessoal? então foi um videozinho rápido aí pra dar uma notícia triste tá? mas pra dar informações pra vocês também sobre o que pode acontecer quando a pessoa tem uma doença cardíaca de base então se você sente dor no peito palpitação sudorese falta de ar procura um cardiologista faz o teste de esforço pra saber se você tem alguma coisa no seu coração você, seus filhos, seus familiares então é muito importante que você cuide bem do seu coração beleza pessoal? então só pra relembrar aqui o Anatomias já tá pronto um livro bem bacana o link tá na descrição com 30% de desconto então adquira já o seu Anatomias que é um livro bem bacana que eu escrevi juntamente com meu amigo de Campinas médico, escritor e cirurgião Gilson Barreto um livro bem bacana que vai dar uma perspectiva muito diferente do corpo humano de como você conhece atualmente beleza pessoal? grande abraço pra vocês fiquem com Deus e bom fim de semana o Transcrição e Legendas Pedro Negri